O telefone tocou Atendi, era você Dizendo que tá com saudade Que tem vontade de me rever Perguntou se estou feliz Se já encontrei alguém Na voz o choro reprimido Era quase um pedido Que dissesse vem Quase que eu me comovi Mas lembrei que eu sofri Palavras não são sentimentos Naquele momento Eu descobri Que eu me amo Muito mais Muito mais que eu amei você Eu preciso cuidar de mim Essa banda não toca assim A paixão já perdeu o gás É melhor nem olhar pra trás Receber sua ligação Não tocou o meu coração Nem aí pros carinhos seus Detomei nosso amor geral Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal Quase que eu me comovi Mas lembrei Mas lembrei que eu sofri Mas lembrei que eu sofri Palavras não são sentimentos Naquele momento Naquele momento eu descobri Que eu me amo mais Muito mais que eu amei você Eu preciso cuidar de mim Essa banda não toca assim A paixão já perdeu o gás É melhor nem olhar pra trás Receber sua ligação Não tocou o meu coração Nem aí pros carinhos seus Detomei nosso amor geral Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal Que eu me amo mais Muito mais que eu amei você Eu preciso cuidar de mim Essa banda não toca assim A paixão já perdeu o gás É melhor nem olhar pra trás É melhor nem olhar pra trás Receber sua ligação Não tocou o meu coração Nem aí pros carinhos seus Detomei nosso amor geral Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal Não 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 Não